E aí galera do canal, continuando a série Eu Fiz, no Eu Fiz de hoje, eu segui as dicas de um youtuber aí, famoso aí, né? O Sérgio Maia, do canal More News, ele que fala sobre importações, formas de ganho, trabalhar em casa, e vocês sabem que eu tô nessa pegada aí, né? De a gente ser o patrão da gente e tocar o nosso barco sem precisar de patrão, de chefe. E no vídeo de hoje, eu vou tá falando sobre as dicas que ele deu lá, né? No canal dele. Eu peço até vocês que estão começando aí também a importar, dá uma olhada no canal dele. Mas vocês dão uma olhada nos primeiros vídeos dele lá do início, né? Que ele trabalhava muito nessa parte de importação, de revenda. Hoje em dia ele tá mudando o foco dele, né? Pra produtos de afiliares, né? Ele até fez um curso aí, tá vendendo o curso, não tenho nada contra. Mas como o meu canal aqui a gente gosta mais de importação, de tá importando e revendendo, eu digo pra vocês ir lá no canal dele e ver as dicas dele, que são dicas valiosas, que eu botei em prática, tá? E deu certo, tá, pessoal? Valeu aí o canal Morinil, Sérgio Maia. Sérgio Maia, cara, muito obrigado pelas tuas dicas, tá? Eu fiz uma importação de fones de ouvido, né? Seguindo as dicas do Sérgio Maia, que ele fala sobre você fracionar seus pacotes, né? Falar pro chinês lá, colocar menos de 50 dólares, né? Declarar e fazer pacotes discretos, né? E aí eu peguei, coloquei em prática. Eu comprei 20 fones de ouvido, né? I7S, né? Que vende muito bem. Já atualizado, tá, pessoal? Esse fone I7S já são os atualizados, que já abre o pop-up no iPhone. A qualidade só é melhor, a sincronização é melhor. E o pacotinho chegou, tá, pessoal? Eu pedi pro chinês fazer... Eu comprei 20 unidades e pedi pro chinês fracionar em dois pacotes com 10, se eu não me engano, tá? E essas dicas aí, tudo lá no canal do Sérgio Maia, canal Morinil, né? Vocês vão lá, pessoal, vão lá e ver. Puxa os vídeos dele lá de antigamente, logo quando ele começou, que são dicas top, 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 top. E funciona, tá? O meu primeiro pacote chegou, vai chegar outro pacote com mais 10. E vamos estar abrindo esse pacote agora aqui, pra vocês verem os fones, tá bom, pessoal? Que vende que nem água, tá? Esse fone aqui é o i7s, mas é o i7s atualizado, tá? Já a última versão, que sincroniza rápido, que abre o pop-up, que não fica piscando a luzinha. E eu vou deixar aqui, tá, pessoal? No link aqui, na descrição desse vídeo, vai estar o link pra você também estar importando, tá? Você que quer importar ele, use esse link que eu vou deixar na descrição e faça o pedido. Valeu, pessoal? Vamos fazer o unboxing pra vocês verem o que tem aqui dentro. Olha aí, pessoal, o pacote, ó. Não fui taxado, tá? Seguindo as dicas aí dele, ó. Você fracionar na hora de fazer o pedido. Coloquei, pedi pro chinês dividir, né? Comprei 20, pedi pra ele dividir em dois pacotes. E chegou. Vamos aqui, pessoal, abrir esse pacote pra gente ver o que que tem aqui dentro. E chegou tudo certinho mesmo, tá? Ó, bem embalado aqui, ó. Ó, bem embalado. E nós vamos estar testando esse produto. Olha aí, pessoal, ó. Olha aí. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze. Ele mandou, foi mais, tá? Doze. Veio doze fones, tá, pessoal, nesse pacotinho aqui, ó. Doze fones. I7S 2020 atualizado, tá, pessoal? Esse aqui é o atualizado. Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar pegar algum aqui, ó. Que tem carga. Pra gente estar testando aqui. Ver se realmente é como ele falou. Que abre o popato, né? Vamos ver aqui se é algum. Mas é bem difícil porque... É... Opa! Um aqui acendeu. Vamos ver aqui. Tem outro. Ó, outro acendeu aqui também. Esse não acendeu. Então, esses dois acenderam, tá, pessoal? E a gente vai fazer agora o teste do celular. Se realmente é como ele falou que era, né? Que ia acendia, que fazia conexão, via popato. E aí, agora a gente vai estar testando pra ver se realmente é. Se no iPhone é com popato. No Android, ele fala que é normal. Você vai entrar no Bluetooth e vai fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês agora aqui, tá, pessoal? Vamos pegar aqui o celular Android. Pra gente estar fazendo um teste aqui. Pra gente ver como que é a conexão no Android, tá? Vou pegar aqui meu Android. Pra gente fazer esse teste aí. Deixa ele ligar aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ver mais um pouco dos detalhes, né? A carcaça, pessoal, continua a mesma, tá? Aqui dentro vai vir o quê? Um cabinho, um manual. O cabinho aqui é um cabinho simples mesmo. Vamos falar também. Eu vou explicar pra vocês como que realmente é pra carregar. Pra você que for comprar, tirar todas as dúvidas, tá, pessoal? Olha só. Vamos falar um pouco aqui sobre a carcaça. Olha só, pessoal. Esse aqui é o antigo, tá? Esse meu aqui eu comprei tem uns três anos, tá? O outro até já deu defeito. E só tem esse. Mas pra vocês verem que a carcaça continua a mesma, tá? Olha aí, ó. Não muda nada, né? A parte da caixinha. Aqui dentro também, ó, pessoal, não muda nada. Vamos pegar um aqui e vamos pegar o antigo. Pra gente ver se muda alguma coisa. Não muda nada, pessoal. Não muda nada. Tudo igual, tá? A questão da estética é igual. O que é que mudou, Odijan? O que mudou, pessoal, é a parte de o chip dele, né? Mudou. A qualidade do som mudou, tá, pessoal? Esse aqui, ele não fica mais piscando que nem o outro antigo. O antigo, quando você conectava no seu celular, aí ele ficava piscando. Esse aqui não. Após a conexão no celular, ele já não vai mais ficar piscando na sua orelha. Até o pessoal brincava, né? Falando que parecia uma árvore de Natal, o carro da polícia, porque ele ficava piscando. Você lá na academia malhando e o bichinho piscando. E agora não. Esse aqui, eles já arrumaram, tá? Esse 2020 aqui, ele não fica mais piscando. O pareamento já é bem mais rápido, tá? Você não tem que configurar nada. Você tirou aqui, ele já vai parear, tá bom? Então, pessoal, olha só. Olha aqui, ó. Outra dica. Pessoal, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a luzinha azul, ó. Significa que ele está carregando os fones, tá? Vamos pegar o outro aqui para vocês entenderem aqui. Vou explicar para vocês tirarem todas as dúvidas, tá, pessoal? Como o chinês me explicou. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó. Que esse aqui, ó, está vermelho, né, pessoal? Ó, vou desligar a caixinha. Desligou. Na hora que eu apertar aqui para carregar os fones, ó. Ficou vermelho. Quando ele está vermelho assim, pessoal, significa que ele está carregando, tá bom? E aí, pessoal, quando ele, quando ele, quando ele ficar assim, ó, azul, vamos ver aqui. Quando os fones ficarem azul, tá, pessoal? Significa que a carga está completa. Aí você já pode vir aqui e desligar o fonezinho, o A-Case para parar de carregar. Vamos falar um pouco agora aqui, ó, sobre o carregamento. Ó, aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, um, já ficou azulzinho. Então, significa que esse aqui, ó, já está com a carga completa, tá? Já está com a carga completa. Daqui a pouco, olha aí, ó, pessoal, os dois agora, ó. Então, pessoal, está aqui, ó, os dois aqui, ó. Ó, vermelho, carregando, azul, carga completa. Completou a carga, você já pode apertar aqui para desligar, tá? Ou ele desliga sozinho com o tempo, tá, pessoal? Ele mesmo aí, sozinho, desliga aí. Como que é o carregamento? Pessoal, você pega aí o seu carregador, tá? Coloca aqui. E é assim, ó, pessoal, o carregamento da A-Case. Você vai colocar aqui atrás, né, nessa saídinha. E aí, ó, já vai começar a carregar a A-Case, ó. Ó, pessoal, vocês estão vendo essa luzinha piscando? Essa luzinha piscando significa que está carregando a A-Case, tá? Não são os fones, a A-Case está piscando. Quando essa luzinha parar de piscar e ficar acesa direto, sem piscar, significa que a A-Case está com a carga completa. Aí você já vem e tira. Não deixa ele carregando já com a carga completa, pois a bateria vai viciar, tá bom? A bateria do fone da A-Case vai viciar. Então você evita, ó, tudo azulzinho, carga completa em tudo. Então esse aqui está no ponto para usar. Certo, pessoal? Tirou essa dúvida aí? Agora vamos aqui, ó. Tirei o fone daqui de dentro. Ó, ele vai ficar piscando lá, ó. Vocês estão vendo, ó? Piscou, piscou aqui, ó. Os dois piscando, ó. Está piscando, ó. Pronto. Vocês viram aí, ó? De novo. Vamos fazer de novo aqui para vocês entenderem. Ó só. Coloquei o fone. Ó, está carregando. Beleza. Quero usar. Como que você vai usar? Presta bem atenção. Você vai tirar um fone e vai tirar o outro. Você tem que esperar, pessoal, ó. Ó, já parei, ó. Espera parei, ó. Está os dois piscando? Espera parei, 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 ó. Quando ficar só um piscando, significa que ele está pareado, tá? Você só vai poder conectar no seu celular após parear. Esse aqui, no caso, parei nesse. E esse aqui, ó, que está piscando, está aguardando você conectar no seu celular. Ah, de novo, vai ficar piscando na minha orelha? Não vai ficar piscando, pessoal. Esse aqui, 2020, não vai ficar piscando. Após você conectar no seu celular, já vai parar de piscar. Vamos lá novamente, para não ter dúvida. Carregando, né? Vai usar? Tirou aqui, ó. Espera parear. Espera parear, ó. Os dois piscando, piscando, piscando. Vai parear. Pareou. Ficou só um. Agora, você vai pegar o seu celular, tá? Já está pareado. Você pega o seu celular. Olha só, pessoal, como que conecta no Android, tá? Ó, está piscando ainda aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver vocês verem aí. Vocês verem aí, ó. Está piscando. Você vai vir aqui no seu, nas suas configurações. Eu não sei como é que é o seu Android. Você liga o seu Bluetooth. Você clica aqui no seu Bluetooth, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, piscando, ó. Aí, ó. Vamos esperar aqui, ó. Né? Vamos esperar aqui. Ele vai aparecer. Vamos esperar. Cadê o i7s? Vamos aguardar aqui. Vou clicar aqui no Procurar. Procurando o dispositivo. Ó. I7s, TWS. Vocês estão vendo que está piscando? Olha só a mágica, pessoal. Cliquei. Vai parear. Pareou. Ó. I7s conectado multimídia. Vocês estão vendo aqui, ó. Parou de piscar. Aí você pode escutar sua musiquinha. Ele não vai ficar piscando como na versão antiga. Clica aqui nas configurações, pessoal, ó. Você pode vir aqui no Android e escolher se você quer que ele receba chamadas quando alguém ligar pra você. Se você não quer que ele use o microfone dele quando alguém ligar pra você, você vem e desabilita. Tá ok? Desabilita aqui, ó. E deixa aqui áudio multimídia só pra você estar ouvindo as suas músicas. Entendeu, pessoal? É assim que funciona no Android. Ó. Vou desparar. Olha só. Começou a piscar novamente. Então, pessoal, no Android é assim que funciona. Agora vamos testar no iPhone pra ver como que funciona. Agora, pessoal, vamos fazer a conexão no iPhone. É bem simples. Olha só como é legal no iPhone. Você abriu aqui, ó. Tá carregando, né? Você, olha só, para a tela do meu iPhone. Tirou aqui, ó. Tirei. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa ele espalhar. Quando ele parear, olha só. Já aparece aqui para fazer a conexão. Aí basta eu clicar aqui, ó. E olha lá. Ele tá piscando. Quando ele conectar, parou de piscar, pessoal. Não pisca mais, tá? E olha aqui, ó. Já aparece aqui, ó. Caixinha case 100%, fone 100%. E não estão piscando, tá, pessoal? É bem simples assim, ó. Desse jeitinho. E da próxima vez, você vê aqui, ó. Ele tá conectado, ó. No Bluetooth. Você colocou ele na case, quando terminar de usar. Colocou aqui na case, ó. Ele já vai começar a carregar automaticamente. E aqui já vai desconectar do seu iPhone, ó. Tá? Aí, vou usar novamente. Tirei. Eles vão parear. Ó. Vão parear. Pareou. Legal, né? Já conecta automaticamente. Então, esse aqui, pessoal, atualizado. Você não tem que se preocupar com o pareamento. Porque ele vai fazer o pareamento. E após o pareamento, é que ele vai conectar no seu celular. Ele nunca vai conectar sem antes parear. Então, pessoal. Essa aí é a forma de conectar no iPhone, né? Bem legal. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.